O Sobrenatural O Juízo Fica Muitos não têm entender A terra vai parar A impressão não poderá dizer Aonde o povo está Mas que dá a vida onde estão os filhos Há vias descoberados pelo mar Na maternidade e vidros assumidos Na rua só se vê o povo a chorar Aonde que estão os velhos no vazio Corramos com a igreja pra se libertar E sonho por um dia que há nos reunido Dois anos de frio, chorando, gritando Pois só eles sabiam que é que está A igreja, o frio e o povo, o sujeito E a neve que eu falo lá no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito E somente o desviado pode recitar A igreja, o frio e o povo, o sujeito E aquele que foi só do mar no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito E somente o desviado pode recitar A igreja, o frio e o povo, o sujeito E aquele que foi só do mar no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito E aquele que foi só do mar no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito E aquele que foi só do mar no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito A igreja, o frio e o povo, o sujeito E aquele que foi só do mar no céu está A igreja, o frio e o povo, o sujeito O frio e o povo, o sujeito O frio e o povo, o sujeito A igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e somente desviado pode explicar, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e somente desviado pode explicar, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi salto lá do céu está, a igreja viu e o povo, viu, e aquele que foi sal Acesse o nosso site www.sapu.com.br 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 Obrigado.